Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Nós veio aí sabadão, você só veio na final, batalha, não tô ligado Ei, 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 ei Eu também em casa, pertei com a minha corão Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itacara, que é pra assistir o quê? Bota na leste que a gente chega e tá Pra matar nonô eu nem vou precisar Me esforçar, eu só vou rimar Porque depois dessa rima eu boto nonô pra naná Bota pra naná, pode crer o longo frio Cê só rima bem, se no caso eu durmi Você tá entendendo que eu te bato aqui, meu mano Pra você rimar bem no máximo, você tá sonhando Eu tô sonhando, só que eu tô rimando e eu tô improvisando Eu tô sonhando e te batendo arrombado Você tá dormindo enquanto eu tô sonhando acordado Não, porque você não tá rimando Na base de rima você não tá interpretando A nossa diferença é que você é pacífico Você mata pra dormir, eu já sou o seu sonífero Ah, pode crer o abandono É porque você rimando, rimou mal e me deu sono Quando eu tô entendendo que eu te bato na faxina Quando eu tô na festa, você sabe a calma com a tua vida Algo preto, você falou que eu te dei sono Meu parceiro, agora você não tá vendo Porque eu te rimando, te dou sono Porque você tá rimando baixo Enquanto eu dou o dobro de argumento O dobro de argumento pode pegar na sessão Mas olha como você apanha nessa sessão Tá, o dobro de argumento, mas eu faço meu cristal E você me entende, eu na batalha Autoavaliação não vale A tua avaliação não Porque infelizmente você não fez promisação Você quer a tua avaliação nessa ideia Quem diz que eu rimando é eu, eu tô nessa plateia O meu amigo, toda essa plateia não concorda contigo Você tá entendendo, pode crer, vou na moral Se você perguntar pra alguém, vão dizer que tu rima mal Eles vão dizer que eu rimo mal? Você tem certeza, amigo? Eu rimo no instrumental Por quê? Explica aqui pra mim Por que que eles não tão gritando bom? Não sei, tão gritando pra mim Eles podem gritar Esse é o direito de todos se expressar Pode crer, vou te bater, meu mano, agora você cresce Você vai ver que a medalha não é nada para quem merece Barulho, pezinho, rotei Vai muito empenhado, minha família Eu sei que funciona Vamos lá, a oportunidade é a única A votação também Barulho, curado e de rima Pra se imaginar, pô Diferentemente barulho Quem gostarás imaginou, né? Quem tá para Batalha, minha próxima fala Sem verdade, barulho, pudeu Seu nome é Fábio Ah! Apoio! Qual é a principal?